Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ninguém lembra, mas esse jogo é mais louco do PS2. Do canal do PandaZoeiro, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. E, bom, como ele é membro do canal, ele me pediu pra ver esse vídeo do canal dele aqui, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema pra ver que jogo é esse. Eu não sei se de repente eu conheço esse jogo, mas bora dar uma analisada aqui pra ver se já jogamos esse jogo, se a gente concorda, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A interza poderosa Black Shark está aqui, pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações, aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se essa enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Nária! Bá! Olá, podre de todo meu Brasil! Hoje nós vamos falar de Playstation 2, hein? O vídeo é sobre Playstation 2? É, Playstation 2. Ah, então olha aqui, ó. Sejamos sinceros, todo brasileiro pelo menos jogou uma vez Playstation 2. Joguei muito, ainda tenho. Não tem jeito, esse é o Playstation que marcou uma reação com seus jogos maravilhosos e com os gráficos que foram evolução na época. E não tem como falar de evolução nos gráficos, evolução de jogo e Playstation 2 e não lembrar do clássico do GTA San Andreas, não é mesmo? Que é simplesmente o jogo mais famoso e vendido do Playstation 2. Mas, obviamente, tem muitos outros exemplares do Playstation 2, como o exemplo do Medalha de Honra. Ou então, obviamente, o grandioso Goody of Fork, pelo amor, quem jogou na época quando era criança, rapaz, no Playstation 2, achava que era vida real, que era um mundo pós-apocalíptico. E muita diversão. E sim, se você for uma criança no começo dos anos 2000 e não ficou perdendo tempo na punheta no banheiro, você com certeza deve ter jogado algum jogo meio desconhecido que quase ninguém conhece. Eu sou essa criança. Toda vez que minha avó ia na feira, eu já pedia pra ela trazer um jogo de Playstation 2 ou me levar mesmo pra eu mesmo escolher. Mas o jogo que eu vou falar aqui nesse vídeo, rapaziada, é um jogo que o meu pai comprou pra mim, né, na feira. É tipo assim, ele não sabia, né? Ele só viu que tinha uma caveira na foto. Ele achou que era um jogo de tiro, um jogo de polícia, né? Então ele logo foi e pegou pra mim. É isso mesmo, meus amigos. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre nostalgia, mais especificamente de um jogo bem desconhecido do Playstation 2. Desconhecido entre aspas, né? Até porque ele fez um baita de um sucesso, né? Um sucesso aí bem legal. O problema é que basicamente só fez sucesso no ano de lançamento e mais um ano pelo menos. Porque depois, basicamente, né, o Billy, obviamente, foi ofuscado pela nova geração de consoles e também os jogos maravilhosos que o Playstation 2 não nos oferecia, né? Ok, ok. Mas ele é um tipo de jogo que não merece ser desconhecido. Então eu estou aqui pra fazer esse trabalho pra vocês. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver essa relíquia, um pouco da história desse jogo, os personagens, como é que está hoje e tudo mais. Porque esse jogo aqui, rapaziada, é simplesmente o jogo mais louco do Playstation 2. É mais louco que a tela é a Saander. O quê? Não acredito. É isso mesmo que você ouviu. Então se você já está ansioso, então capricha no like aí embaixo. Se inscreva no canal. Porque se você nunca jogou esse jogo, eu recomendo demais você jogar uma chance pra ele. E se você já jogou, bora relembrar aqui comigo. Bora sentar aqui. Dá a sua mão aqui. E vamos mergulhar juntos nesse poço de nostalgia. Bora! Então solta a vinheta aí que hoje nós vamos falar do jogo mais louco do Playstation 2. Jackass The Game. Jackass? Nunca joguei. É, meus amigos. Se vocês estavam antenados lá no começo dos anos 2000, vocês com certeza devem conhecer um grupo de jovens que faziam peripécias malucas em aonde o Everson Zoy tirou sua inspiração pra fazer seus desafios hardcore. Todo mundo sabe desde o começo, galera, que eu me inspiro muito no Jackass. Se tiver essa música que você sempre ouve no vídeo, é de lá, meu. A cagulha é doido mesmo, rapaz. É isso mesmo, eu estou falando de Jackass. Ok. Mano... Cara, eu acho que tem um filme desse negócio, mas eu nunca... Eu não sei se é filme, se é série. Eu não lembro de ter assistido. Eu já ouvi dizer que os caras, eles pegam pesado no quesito pegadinhas, tá ligado? Ou trollagem, ou sei lá o que merda que eles fazem. Eu sei que eles pegam pesado, pelo menos foi a informação que eu recebi de um amigo de trabalho que já viu, eu acho que é série ou filme, eu acho que é filme, sei lá. Mas agora jogo, sinceramente, eu confesso que eu não sabia que existia, tá ligado? Então, vamos ver. Essa musiquinha me traz grandes lembranças. Legal e bonito. Até porque Jackass T-Game, que é o jogo que nós vamos falar aqui, é simplesmente o jogo da minha infância. Não teve outro jogo que eu joguei mais que Jackass T-Game. Eu joguei mais que Medalha de Honra, eu joguei mais que League of Night Club, eu joguei mais que GTA Sander. Tanto que a capa que eu tenho aqui, é só a capa, tá um pouco amassadinha, tava guardado, porque o disco simplesmente parou de funcionar e durou. Durou bastante. E eu realmente fico agradecido por ter feito a minha infância esse jogo. Mas enfim, realmente, se vocês conhecem o grupo Jackass, você com certeza vai pensar, ué, mas eles tiveram um jogo? Não. Sim, meus amigos, eles tiveram sim um jogo e foi um jogo maluco. E eu vou contar um pouco da história aqui pra vocês. Quase ninguém falou sobre um pouco mais da história do jogo, né? Então, vem comigo nessa. Bora. Jackass T-Game é um jogo de ação e aventura lançado em 2007 para Playstation 2 e PSP, onde a produtora foi a Seed Interactive e a editora foi a Empire Interactive. E também foi lançada pra Nintendo DS, rapaziada, onde a produtora foi a Sensory Sweep Studio e as editoras foram a Red Miley Entertainment e a MTV Games. É mesmo, é? Basicamente, o jogo é bem simples, ele basicamente se baseia no programa de TV do Jackass, né? Ou seja, são sete capítulos com vários mini-jogos, cada onde você tem que fazer loucuras em cada um deles. assim como, né, no próprio Jackass, onde eles também faziam loucuras inimagináveis. E as peripérsias já começam logo no primeiro capítulo, né? Logo no primeiro desafio que aparece lá, que se chama Pachinco Prespício, que é onde você tem que lançar um dos personagens de ladeira abaixo, de um morro abaixo. Quanto mais osso você quebrar, melhor. Mano, como assim, mano? O Jackass fraturou ali todos os ossos, já quebrou tudo. Nossa, caiu com a bunda. Nossa. Ai, ai, ai. Au. Obviamente, ele foi baseado no programa, mas nem todos os desafios também foram baseados no programa. É porque se eles foram cumprir todos os desafios do programa, ia ficar um pouco chato. Tem alguns desafios que não servem pro jogo. Então, eles tiveram que inventar alguns desafios pra ficar bem melhor e bem mais dinâmico o jogo. Por exemplo, tem um desafio que você tem que literalmente entrar numa boia, entrar no esgoto, chegaram a linha de chegada, só que no meio. Tem lá, no meio do esgoto da cidade também tem tipo um furacão, tá ligado? Tem jacaré. Vou te pegar. Não! Não! Então, é óbvio que eles não iam fazer isso na vida real. Isso aí foi basicamente criado pro jogo, pro jogo ficar mais dinâmico. Tá bom. Eu já entendi agora. Também tem um que eles estão dentro daquelas bolas, tá ligado? Aquelas bolas que você fica rolando e tal. Não entendi foi nada. Todos os personagens bateram pra um jogar o outro do prédio, tipo um prédio gigante. Então, é óbvio também que não foi copiado do programa, né? Porque também se fosse, né? Caraca! Você é louco, bicho. Alguns foram sim copiados do programa, né? Sim. Pra se basear ainda mais. Só que alguns eles inventaram pro jogo ficar bem melhor, né? pra ter desafios bem mais variados que você pode fazer só num jogo. Entendemos, entendemos. Bom, os personagens do jogo são basicamente os mesmos do programa. Não, é sério. É literalmente os mesmos. Basicamente, no jogo, né? Vocês podem ver que são iguaizinhos na vida real, né? Por exemplo, tem lá o Johnny Knoxville que é o líder do grupo. Tem o Steve O que é o membro mais louco do grupo. Tem o Chris Pontius e tem o resto dos membros lá. Tá praticamente todos os membros do grupo lá nesse jogo. Exceto o Amargera que foi um dos primeiros membros do Jackass que tinha contato com outra empresa pra aparecer só em um jogo. Então acabou que não deu pra ele aparecer no jogo do Jackass. Que merda, hein? E basicamente quando você começa o jogo eles sempre começam com a skin básica deles, né? Com a roupa normal. E ao longo do jogo, né? A ponto que você vai jogando você vai desbloqueando skins, né? Algumas skins são roupas que eles já usaram no programa, né? Mas basicamente é isso sobre os personagens, né? Ao longo da jogatina você vai desbloqueando novos personagens, né? E eu nem preciso falar que os personagens do jogo foram dublados pelos próprios personagens da vida real, não é mesmo? Que legal, mano. Tanto que no bônus do jogo aparecem lá algumas imagens dos top participantes do Jackass dublando seus personagens no jogo. Maneiro. Steve-O, e agora é hora para a Super Bowl. Ah! F***, me enrola, c***! Nossa! Ai! Nossa! Ai, mano! Que nojo! Ai! Olá, eu sou o Johnny Knoxville e isso é real gay. Ah, ué! Esse cara também já foi? Eu já vi alguns filmes que ele aparece até aquele filme com as próprias mãos que ele fez junto com o The Rock. É até uma história verídica que aparece de um policial aí que fez justiça com as próprias mãos, tá ligado? O filme é muito brabo, tá ligado? O nome do filme é com as próprias mãos, se eu não estou enganado. Filme muito brabo do Jason Statham. Caraca, nada a ver do The Rock, perdão. E esse cara, eu acho que ele aparece, mano. Ele aparece junto também. Eu lembro desse cara aí. Bom, o modo do jogo era basicamente bem simples. É tão simples que até seu avô conseguia jogar sem problemas. Toma, teu avô, caba safado. Bom, o jogo era separado em sete capítulos, né? Cada um com mini-jogos. Cada mini-jogo é um desafio que você tinha que completar e tentar completar com o máximo de pontos, com o máximo de tarefas completadas possíveis cada uma delas, né? Tendo que fazer coisas específicas dentro do mini-jogo pra você poder platinar. Tá mal, gente. Deu vontade de você já, mas não é porque o vídeo tá chato, não é? Porque eu cheguei do trabalho agora e eu já cheguei gravando. Então, ou seja, eu já tô cansado, barão garaiba. Tô gravando aqui, não tô nem aí, caralho. Calma, cara. E aí, depois que você conseguia pontos suficientes naqueles mini-jogos, você conseguia passar pro próximo capítulo. No caso, são sete capítulos, né? E quando você passava de cada capítulo, você conseguia uma cena do programa real do Jackass. Legal! Basicamente, isso se repetia em toda vez que você passava os capítulos e você conseguia um corte real do programa do Jackass no próprio jogo. Você poderia assistir quantas vezes quiser. E era basicamente isso, né? Você tinha que completar o máximo de pontos possíveis naquele capítulo. Em cada mini-jogo, você tentava fazer o máximo de pontos possíveis. E você ia passando até o seu sétimo capítulo onde você conseguiria zerar o jogo e você poderia começar de novo. Mas não se preocupe, porque antes de você poder zerar de novo o jogo, você podia ir na loja do próprio jogo e com o dinheiro que você ganhou de todos aquelas conquistas que você foi ganhando em cada fase, que você conseguiu completar elas em cada fase. Você juntava um dinheiro, você poderia comprar as skins dos carros que tem lá, os carros de golfe, né? Por exemplo. Você poderia também comprar as skins daquelas bolas que ficam lá dentro pra tentar arremessar um ou outro prédio. Então, você poderia comprar skins daquilo lá. Tem muitas coisas lá que você poderia comprar skins, né? Pra você poder, tipo, por exemplo, zerar de novo com as novas skins já pra você poder ter uma variedade aí. Além de, claro, ter os cortes, né? Do programa do Jackass que você desbloqueou através dos níveis que você também vai poder ver. Além de, claro, tem os bônus, né? Por exemplo, você pode ver os vídeos que eu te falei, né? Que é eles próprios dublando seus próprios personagens, né? Que é um sarro. Ah, não. De novo, não. E também, é claro, pode ficar de fora o modo multiplayer. O modo multiplayer, nada mais é que você jogar basicamente os mesmos mini-jogos. A diferença é que você com um amigo, né? Ou seja, você vai disputar cada um pra ver quem é o melhor nos desafios hardcore. Agitação! Que aqui é bagulho é hardcore! Ai, ai, ai... Mano, isso é maneiro, hein? Interessante. Agora vamos falar da recepção do jogo na época. Apesar das notas não serem tão boas, como por exemplo no Metacritic, a versão de PS2 e PSP foi de 58 de 100. E a versão de Nintendo DS, que era um pouco mais diferente, era mais mundo aberto, né? Um pouco mais diferente do Jackass The Game que a gente conhece aqui do PS2, né? Tem uns gráficos, na minha opinião, um pouco piores. Tem a nota de 35 de 100. Então vendo essas notas você vê que a crítica não gostou muito do jogo. Com certeza não! A crítica achou o jogo muito repetitivo, muito entediante e não muito fiel aos programas. Mas por outro lado os fãs de Jackass, né? Os fãs do programa gostaram muito dos jogos, né? Eles falaram que o jogo é fiel ao programa e que tem muita validade de coisa pra fazer. Como sempre os fãs falando bem daquilo que eles amam, né? É complicado porque, mano, quando você pede pra um negócio tipo Rotten Tomatoes ou alguma coisa do tipo fazer a avaliação de uma coisa, às vezes a gente meio que não confia, tá ligado? Porque eu mesmo já tenho vários filmes que eu gostei pra caraca e Rotten Tomatoes, por exemplo, falou mal. E eu acredito que seria a mesma coisa com jogos. Então, sei lá, essas pesquisas aí sinceramente, na minha opinião, cara, meio que não serve, tá ligado? O negócio é você jogar ou assistir o tal filme pra você tirar suas próprias conclusões. mas é isso. Eu já peguei um atalho. Ai, caralho, a porra do Sakara é afiado. Ih, rapaz. O Sakara quase comeu meu cu aqui, nego. Deu sorte, Narutubarão, duas espadas. História que dá pra fazer também, tem os bônus, também tem como você comprar as skins e também tem os cortes do programa do Jackass e mais alguns filmes pra você poder assistir no próprio jogo. Além também, é claro, tem um multiplayer que você pode jogar com seus amigos dos mini-jogos, os desafios, e poder saber quem é o cara mais hardcore do pedaço. Na minha opinião, eu não entendo muita crítica, porque o jogo é sim fiel ao programa. Tem desafios malucos lá. Se eles quer dizer que não é fiel em questão dos desafios, aí você tá de brincadeira comigo, rapaz. Eles são de sacanagem! Não tem como eles botar todos os desafios que eles fizeram no programa, no jogo. Tem alguns desafios que não servem pra criar um jogo. Por isso que eles pegaram alguns, um ou outro desafio que eles fizeram no programa, mas eles inventaram a maioria, por quê? Porque é um jogo, então obviamente você quer fazer coisas piores do que eles fazem no programa. Eu sou obrigado a falar. O que faz eu não entender mesmo foi que o Jackass até conseguiu alguns prêmios pra esse jogo. Como por exemplo, a versão de PSP foi premiada como jogo do mês na IGN em setembro de 2007. E também teve outros prêmios, ou seja, o jogo realmente foi bom pra época. O jogo vendeu cerca de 500 a 570 mil cópias. Tirando o fato, é claro, da grande pirataria daquela época. Então sim, que você está errada. Caralho. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo contando um pouco da história, como é que era o jogo e tudo mais sobre o Jackass. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse jogo realmente não fez um sucesso como se imaginavam, até porque o jogo foi feito realmente pra isso, pra tentar surfar no hype do Jackass. Só que infelizmente não teve o sucesso que esperavam, até porque o jogo pros padrões de 2007, não é lá aquelas coisas mesmo. Hoje em dia, ele é mais um produto para colecionadores de jogos de Playstation 2. Não se vende mais em lojas físicas ou virtuais, apenas naquelas lojas de compra e venda como o mercado livre. Ou seja, totalmente esquecido pelo público jogador de Playstation 2. As antigas já. E também é compreensível a falta de sucesso dele na época, até porque na mesma época lançou Super Mario Galaxy, lançou Uncharted 3 X Fortuny, lançou Goody of War 2. Então, com certeza, um jogo com uma qualidade didática não tão boa mesmo pra época, iria, né, não fazer tanto sucesso assim comparado com esses jogos que eu acabei de falar que lançaram na mesma época. Que maldade, cara! Mas o importante é que ele fez um sucesso considerável entre os fãs do JQS, não fez tanto sucesso com a crítica, mas foi sim um clássico do Playstation 2, que na minha opinião quer ser jogado por bem mais gente, apesar que também, hoje em dia, com o avanço da internet, mesmo assim, muita gente ainda não conhece a existência desse jogo. Então eu convido você aí que tem o Playstation 2 em casa, vai lá na sua loja lá de, naquela sua loja de compra e venda, né, como Mercado Livre, por exemplo, procura o JQS The Game, barato, tá baratinho hoje em dia, vale muito a pena, tá, você conhecer esse jogo, você que é fã do JQS, ou até quem não é também, mesmo que você não é fã do JQS, você vai se divertir com o jogo e tá aqui a minha recomendação apesar dos críticos não quererem. Mas agora eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal porque, rapaz, informação sobre esse jogo é super escassa, eu demorei bastante pra fazer a pesquisa desse vídeo, né? Deixa o like aí porque esse vídeo também deu um trabalhinho bom. Muito bom, muito bom o vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais que é arroba pandazoeiro no TikTok e arroba pandazoeiro OFC no Kawaii e no Instagram. No Instagram eu tô muito ativo, sempre postando stories, sempre postando fotos, postando vídeos exclusivos. No TikTok e no Kawaii também, vídeos exclusivos, sempre postando antes os vídeos curtos. Alguns eu nem mando no YouTube, eu posto só lá, então me segue nas minhas redes sociais que tá bom demais. Se você tem uma graninha extra aí pra me ajudar, seja membro do canal. O dinheiro vai ser 100% retornável para arrumar o canal, pra arrumar iluminação, pra arrumar microfone e tudo mais. Então, ó, seja membro aí quem puder. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e tchau, carai! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, ua! O canal do Pandazueiro trazendo pra nós aí o jogo mais maluco do PS Station Dois. É, embora assim eu não conheça esse jogo, eu tô conhecendo agora pelo canal dele e inclusive foi muito boa a sua apresentação, cara, tá de parabéns aí. O roteiro tá muito legalzinho em relação a esse jogo que, como você falou, eu acredito que deve ter dado trabalho porque quando é uma parada que é meio perdida você tem um pouquinho mais de trabalho pra conseguir achar informação, tá ligado? Então, mérito pra você e parabéns aí pelo vídeo, na moral. Em relação ao jogo, eu realmente não conhecia, tá ligado? Eu já ouvi falar de Jackass, mas particularmente eu nunca parei pra assistir algo de Jackass, tá ligado? Não sei, de repente eu tente ver aqui o jogo, talvez, até pra poder experimentar, pra poder jogar, mas é interessante, cara, particularmente essa parte de jogar com os amigos eu achei bem mais legal também. Mas eu curti, cara, eu curti, tá de parabéns, vou deixar o link aí do Panazueiro na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos do canal dele, bora, dá uma moral pro cara, tá bom? Passa lá no canal dele pra poder ajudar a engajar o moleque que o cara é brabo e é isso, eu vou ficando por aqui. Por favor, dê uma passada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, de repente vocês deixaram passar, dá uma passadinha lá e também, passa no meu segundo canal que de repente vocês deixaram passar alguma coisa, não sei, quem sabe, vai que, né, é sempre bom vocês darem uma conferida, porque, né, vocês vão se deliciar com os jogos que eu tô mostrando lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui, só guarda mais vídeos e até a próxima e valeu!